Estou aqui para sentir a tua dança Vem comigo no escuro, mami, dança Vai-te aproximando do meu corpo e dança Aperta mais um pouco, já sinto a tua dança Estou aqui para sentir a tua dança Vem comigo no escuro, mami, dança Vai-te aproximando do meu corpo e dança Entra na dança, entra na dança Entra na dança, entra na dança Hoje eu vim para te ver Entra na dança, a gente vai te louer Entra na dança, entra na dança Hoje eu vim para te ver Entra na dança, a gente vai te louer Hoje o tempo é viver, sabes que não pude esquecer Quando tu mexes mamê, pus este corpo a morrer O coração a bater, o meu corpo fica a tremer Entra na dança mamê, que isto vai bater Vai, vai, vai bater Vai, vai, vai bater A minha mão vai bater Vai, vai, vai bater Vai, vai, vai bater Vai, vai, vai bater A minha mão vai bater Entra na dança Entra na dança Hoje o tempo é viver Entra na dança A gente vai se mover Entra na dança Entra na dança Entra na dança Entra na dança Estou aqui para sentir a tua dança Vem comigo no escuro, mami Dança Vai-te aproximando do meu corpo e dança Aperta mais um pouco já sinta a tua dança Dançar 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 Entra na dança Entra na dança Entra na dança Entra na dança Outro Hoje o tempo bagulho vem É pra na dança, a gente vai se mover É pra na dança, a dança, a dança É pra na dança, a dança, a gente vai se mover